Se você quer um político aliado do Bolsonaro em Curitiba, o meu número é 22041, o número do mito e o prefixo da cidade. E se você quer ganhar 10 mil reais usando a internet, sem precisar aparecer, sem precisar vender nenhum curso, sem precisar divulgar nenhuma casa de aposta, primeiro link no comentário fixado. E vamos para o reate e alfinetadas de Ronaldo Hesper, opinião sincera sobre a Janja. Bora, meus queridos! Primeira-dama, ele tomou lugar no debate político nos Estados Unidos da América. Ali pelo final do século XIX, mais ele se tornou uma coqueluche mundial a partir de Jaqueline Onassis, que antes era Jaqueline Kennedy. Jaqueline Kennedy, esposa do presidente assassinado Kennedy, obviamente, ela era sinônimo de glamour, de riqueza, ostentação. Todas as mulheres queriam ser Jaqueline ou que antes foi Jaqueline Kennedy. Aqui no Brasil, eu tenho parca as memórias das primeiras damas. Quando eu nasci, o presidente era João Batista Figueiredo, depois foi o Sarney, depois tivemos o Collor, e assim por diante. O debate da primeira-dama voltou agora no Brasil com Janja. Rosângela da Silva, da Silva, Janja, metida conhecedora de moda. Já que ela se mete a conhecer a moda, nós trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele. Ronaldo Esper, como é que você está? Querido, eu estou super, assim, honrado. Excelente! Parece que nós estamos inaugurando um quadro, não é isso? Sim, se tudo der certo, nós vamos assombrar muito Brasília. O Janja. Antes da gente chegar lá, Janja, que é a atual primeira-dama, que é a metida conhecedora de moda, ela conhece alguma coisa? Só dá essa palhinha para mim. Olha, eu vou dizer com você, sinceramente, eu conheço a senhora muito pouca, muito pouco, vejo alguma coisa. E com essa alguma coisa já dá para dormir? Não, eu acho que ela ainda não incorporou uma coisa muito importante. A primeira-dama não tem cargo, não tem salário, não tem nada. Mas ela representa, num certo sentido, a mulher brasileira. Boa! Entende? Então, ela tem, mesmo que ela não goste de uma série de coisas, ela tem de se adaptar. Quando eu digo isso, não é que a primeira-dama tenha de se vestir feito uma mariantoneta. Ela tem de se vestir com uma certa coerência. Não precisa nem ser rica, nem nada, quer dizer, roupa rica, nem nada. Uma roupa bastante, vamos dizer, coerente. E também o procedimento. Agora, eu acho que essa primeira-dama, ela ainda não se inteirou disso. Se bem que, ultimamente, ela acalmou, né? Ela acalmou, porque no começo... Eu não sei, eu não sei. Não, acho que você não tem ouvido notícia. Não, foi para a Olimpíadas com vestido de 8 mil reais, meu querido. Porque ela não está calma, não. Ela está bem agitada. É mesmo? A primeira-dama que eu tenho lembrança, assim, claro, não lembro da mulher do Figueiredo. Não sei nem se ele era viúvo à época. Não lembro da mulher do Sardê. Eu vi ela no videozinho do aniversário do Sardê. Mas também é uma senhora ali condizente com ela. Eu lembro muito da Rosane Collor. E a Rosane Collor, a Janja me faz lembrar um pouco a Rosane Collor. Como é que era a Rosane Collor, Ronaldo? Bom, a Rosane Collor, ela até que se esforçava em se vestir melhor, em proceder melhor e tudo. Mas ela tinha um mau gosto muito grande. Tinha mau gosto também. Não era... Não era ela da mais simpática. O que era da elegância do Collor, dele como homem... O Collor é elegante até hoje. Ele era muito elegante. Eu não sei como é que ele tinha... Aonde ele encontrou aquela senhora. Mas não combinava. E esse lookinho básico? Esse aí são eles indo embora de Brasília, né? Essa foto aí é muito emblemática, porque... Esse aí tá bom, né? Tá social os dois. Aí ela está bem. Ela tá muito bem vestida. E tá... Essa atitude toda... A ponta, a cara Brasília... É... O Brasília, tudo... Foi muito bem feito. Metido. Essa foto, ela tá bem. Bom, depois dela, eu lembro da Ruth Cardoso. A Ruth Cardoso era uma professora, né? Ela se vestiu como professora. A Ruth Cardoso, ela pode ter sido tudo que ela foi. Era uma pessoa inteligente. Olha a outra da Rosane aí. Outra da Rosane Collor. Esse cabelinho é bem tipo dos anos 80, né? Só o cabelo. Mas aí também ela tá bem. Ela tem umas fotos terríveis. Ela ficava muito mal com roupa de festa. Ela chegou aí pra coisas em Paris, Londres e tudo, que era da vergonha. O Collor sempre naquela coisa chique e ela aquela coisa do lado que você não sabia o que era. Agora, esse cabelo dos anos 80, eu não sei quem foi o desgraçado que inventou esse cabelo. Ele acabou com uma década. Desculpa, desculpa, galera. Depois tinha a Ruth, que eu tava falando. Bom, mas e o cabelo que eu uso agora, que é tudo comprido? Esse cabelo comprido que as mulheres usam, não tem mais cabelo. Mas sempre foi comprido. É só puxar. Não, mas olha isso aí, cara. Cabelo enrolado ali com topetinho e uma mistura de cabelo comprido com curto. Nada a ver, isso aí. Ou é jonzinho, ou é jonzinho ou é comprido. É. Né? Agora, a Ruth Cardoso parecia uma professora, que ela era professora. Não, ela era professora. Então, ela se vestia como professora. Você lembra da diretora da escola, quando você viu a Ruth Cardoso? Exatamente. A Ruth Cardoso. E ela não, pelo que eu me lembro, ela não gostava desse cargo de primeira dama. Ela não se miscuiu muito. Agora, o que você tem de entender é o seguinte, que todas se miscuam. Porque a mulher... O que é se miscui? O que é se miscui? Se miscui é se meter na cabeça do homem. Então, a primeira dama é uma pessoa muito perigosa. Não estou dizendo o nome de ninguém. Eu estou dizendo que o homem acaba influenciado pela primeira dama. Pela mulher em si. Só se o presidente foi gay, só se o presidente foi gay, casado, sabe? Não, como todo marido. Como todo marido, a mulher influencia. Claro. É a conferência no pé do ouvido, né? Claro. Na cama, no conforto. É, exatamente. Aí, depois da Ruth, nós tivemos a Marisa Letícia. Não apareceu muito a Marisa Letícia, né? É, a Marisa era bem dona de casa, né? Uma coisa assim, dona de casa. Também não se miscuiu. Não. Meu Deus. Depois da dona Marisa Letícia, nós tivemos nada. Nada. Não tivemos nada, porque foi a Dilma. A Dilma levou a mãe para morar com ela, se eu não me engano. Então, aí nós não tivemos o primeiro... É o primeiro dama que fala. A Dilma teve uma coisa. A Dilma, quando ela começou, ela era terrível. Depois ela arrumou uma pessoa, uma... Por que hora, hein? Uma mulher. Lá do sul, parece. Nossa, sério? Que deu um jeito nela muito bom, viu? Ah, tá. Você está falando que ela... Deu um jeito bom. Ela começou a se vestir com uma certa... Ah, de estilista. De estilista. Não, achei que era um afeto. Eu também. Não, não. Eu também achei que era um afeto. Ela arrumou, botou aquele topete nela. O topete não foi o Camura que colocou nela? Eu acho que sim. Eu acho que ela tentou. Agora, ela tinha um problema. Ela não tinha uma... Ela não tinha uma... Como é que eu posso te dizer? Fisique de rolha. Ela não tinha physique de rolha. O que é isso? E também não era uma coisa... Você não via nela um presidente. Você não via nela uma presidente. Eu parecia que eu estava vendo... Sabe aqueles... Pior do que essa Kamala agora que o outro lá... Kamala Harris dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Aí depois veio o Temer que veio a Marcela. Que era a linda e deslumbrante. A Marcela é uma mulher bonita. A Marcela era top. Como é que é? O lookinho da Marcela veio. Não foi a Marcela que vazou um vídeo dela traindo o Temer? Não pode nem ser considerada... Você vai me desculpar. Nem pode entrar no time. Porque ela não aparecia. Aquele homem escondeu tanto essa mulher... Continua escondendo, né? Mas ela apareceu muito... Realmente, as poucas vezes que ela apareceu, ela aparecia muito bem. E tinha muitas recepções e coisas que ele ia sozinho. Ele não levava a mulher. Você tinha ciúme? Acho que ciúmes. Agora, ela era uma mulher bonita. Aí depois veio uma que eu acho mais bonita que ela. Que foi a Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro. Looks da Michelle Bolsonaro. O que você tem a me dizer? Olha, a Michelle Bolsonaro é o seguinte. Ela tem um fisico de rola interessante e tudo. Mas eu não sei se você reparou. Ela está sempre bem vestida, muito discreta. Discreta. Mas ela não tem brilho. Ela não tem brilho. Mas a primeira vez, não tem que brilhar? Não, mas é um brilho natural, querido. É sempre bem vestida e... Não, não. É um brilho natural. Ela me dá a impressão sempre que ela está emburrada. É, mas na foto. E pessoalmente nos eventos que ela vai... É, também acho. Ela até foi considerada em eventos mundiais como bem vestida. Ah, é? Já é o contrário do marido que... Não sabia. O marido, é assim. Ela esteve em Londres no enterro do... Estava chiquérrim. Ela foi uma das mais elegantes daquele dia. E agora vem a cereja do bolo. Linda. Né? Com todo respeito ao meu chefe, Bolsonaro, né? Anja, temos imagens... Vamos começar com qual imagem? A imagem da posse? Essa imagem... É de quando essa imagem aí? Quando ela deve ter ido nessas viagens, né? O que ela está aparecendo nessa imagem? Não, que chapéu... Ronaldo Esper. Só falta o chapéuzinho na cabeça e o rolo de diploma, não parece? Que ela vai ser diplomada em alguma coisa? Se bem que não é esse tom. O tom é azul, né? Não, vai ser diplomada. Você tem que... É preta a toga. Então, mas... Vai ser diplomada em que é de vermelho escarlato. Mas é o modelo. Ela, a Janja... É... E você vê... O vestido não ficou bem, né? Olha as barrigas no vestido. Combina nada com nada. Ah, no tecido. O vestido está mal feito. Eu acho que ela... Vamos ser sinceros, está horrível. Apesar de não ser uma beleza, nada disso, ela poderia, se ela encontrasse alguém que a orientasse, ela poderia entrar numa linha muito boa. É. Eu acho até que ela já melhorou. Bom, vamos para a posse, que ela está... A posse, eu achei que ela estava de Paquita. Paquita especial da Xuxa, de Réveillon. O que é isso? É banda de fanfarra? Esse negócio de posse é terrível. Eu me lembro que quando a Dilma saiu a manchete, que ela vestia um vestido amarelo, eu falei que ela parecia um post-it. Aparecia um post-itão, é verdade. E agora? E essa da Janja? Ah, isso não é roupa. De zero a dez. Quanto que a Janja recebe maior? Essa roupa não é roupa para posse. É roupa para quê? Isso é uma roupa para noite. Uma noite de qual década? Não, uma noite até da década que foi, que aconteceu e tudo. Que aconteceu nos anos 70. Isso não é uma roupa, não, não. Aí ela teria que estar com um vestido, um corte muito simples. O Emílio Surita falou que ela estava parecendo um Elvis Presley nessa foto. É, ela parece realmente uma coisa meio de show business mesmo. Tem mais só. Aquela que ela foi visitar o Papa, porque eu achei o cúmulo do absurdo do assinte da afronta. Ela ter ido visitar o Papa e não ter ido de preto como manda o protocolo. É, o protocolo é preto. Ela foi vestida de Evo Morales. Essa é aquela da posse, que ela está posando aí para o Instagram. A outra lá está de taerzinho, mas também não está muito. É que ela é horrível, né, cara, deselegante, nada a ver, essa mulher. A roupa é muito mal feita. Você vê, o Taê, é muito mal feito. É tudo muito mal feito. Ela teria de dar uma repaginada geral no corpo. Não digo operar, mas ginástica e tudo mais. O cabelo também não é legal. Não, porque agora... Não, mas ela poderia cortar esse cabelo mais curto. E tem mais uma coisa, né? E o óculos. E existe a lente de contato, né? É, tem essa. Tem essa. Tem essa também. É. É porque ela estava de... O óculos fica brega. Lente na primeira ali, que ela está de Elvis Presley. Você vê como está melhor? Ali o rosto está bem melhor. É verdade. E o cabelo preso também, né? O cabelo preso. O cabelo preso. O cabelo preso. Esse cabelo solto é trágico. Você reparou que toda mulher brasileira usa esse cabelo solto? É um horror. Você vai acabar com isso. Você achou aí a frase? A primeira dama deve usar sempre o cabelo... Deveria sempre usar um chignon, aquele cabelo preso. Vestidos com cortes retos, com bons tecidos. Não precisa ostentar. Talvez ostentar numa grande festa. Vamos dizer, vem aí a rainha da Inglaterra, vamos dar um baile. Aí, tudo bem. Eu achei um absurdo ela aí com um vestido de 8 mil reais. Um trabalhador médio no Brasil vai levar o ano inteiro, a grande parte da população brasileira, se for olhar o censo, mais de 60% da população leva o ano inteiro trabalhando pra receber o valor de um vestido que ela usou nas Olimpíadas. É assim, é sambar na cara do povo brasileiro. E pra você que quer ganhar 10 mil na internet, sem precisar aparecer, sem precisar divulgar a casa de apostas, sem precisar vender curso, primeiro link na descrição. Vai na Herminê Gil do Zenha, comprou o vestido errado, apareceu um cone da CT, com um vestido lá da... Ela comprou em Portugal, né? Que ela atravessou ali a Hotel Tivoli, foi na Herminê Gil do Zenha, comprou um vestido todo errado, coitado. Todo errado. Então, e as Olimpíadas? Porque ela que selecionou o look dos atletas brasileiros. Ai, ó, esse lookinho aí. E o chinelo é havaiana, viu? Nossa, que louco! Havaiana, pra desfilar na abertura da Olimpíada. Isso é um verdadeiro horror. É um aborto. Você acha que eles podem pedir danos morais pra presidência? Que é a primeira dama que fez eles usarem isso aí. Não, isso aí não tem nada. A primeira dama não tem de fazer isso, ela não é estilista. Ela não entende nada disso. Aliás, eu acho que quase todas as Olimpíadas, os brasileiros vão muito mal vestidos. Muito mal vestidos. Por quê? Porque pega a vizinha do lado e manda ela fazer. Entendeu? O que que isso traz de Brasil? Ai, ó, a Lu... Eu achei que era o Evo Morales na primeira vez que eu vi a foto, mas é a Janja com o Papa. Já viu uma primeira dama vestida assim com o Papa? Não, ela deveria... todas usam preto. As únicas que usam branco são as rainhas de sangue azul. Exato. Se ela tá de vermelho, ela tá em sangue que cor será? O sangue. Não é azul nem vermelho... Não é bem o sangue, né? É um... Não, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Então, assim, a roupa das Olimpíadas, se fosse pra ter classificação, o Brasil já tava em último lugar no pódio. Essa roupa daí é uma escuta... E a Havaiana, e fazer o pessoal de cima da Havaiana... Essa roupa daí parece uma arrumadeira, uma arrumadeira de casa. Uma arrumadeira de casa? Sabe de que vai na sua casa, fica duas horas, dá uma limpada e vai embora? Ah! E essa blusinha jeans, hein? Ai, meu... O que que tem na blusinha jeans? É um Pikachu nas costas? É uma onça. É uma onça? É uma onça. É uma onça, uma oncinha nas costas. É, nós nunca tivemos uma coisa muito interessante. Você lembra daquela entrada da Gisele nas Olimpíadas? Que coisa mais pavorosa, que roupa. É, nem a Gisele escapa. Ela não sabe andar, né? Aquela moça não sabe andar. A Gisele? A Gisele não sabe andar. A quem que sabe andar, então, aqui no Brasil? Não, ela sabe andar com roupa... O cadeirudo. Ai, dois figuras, meu Deus do céu, não me aguento, galera. Foi esporte. Você pode reparar que você nunca viu, ou se viu uma ou duas vezes, que eu me lembre, em desfiles de alta costura e fotos de alta costura. Ela está sempre com roupinha esporte, ela está sempre com roupinha esporte, porque ela não tem aquele allure, aquele chique da coisa. Ela é uma moça esportiva. É aquela coisa meio Rio de Janeiro, né? Short, sandalinha de dedo e blusinha até aqui, né? Bom, meus queridos, agora a Janja que abre os seus olhos, porque nós estaremos em vigília constante para ver os looks da nossa primeira-dama, que adora looks. Esper, muito obrigado, querido. Obrigado a você. Incrível! Deixe a sua nota de 0 a 10 para essa dupla maravilhosa aqui nos comentários. Tente não rir, vai ser o nome desse vídeo. Eu já estava fazendo react só pensando. Deixe a sua nota de 0 a 10 para o Pavinata aí. Essa é impossível não rir, né, meus amigos? E, ó, se você quer um candidato aliado do Bolsonaro em Curitiba, o meu número é 22041, o número do mito e o prefixo da cidade. Se você quer ganhar 10 mil reais na internet, não precisa aparecer, não precisa divulgar essas porcarias de casa de aposta, não precisa vender nenhum curso. Clica no primeiro link do comentário fixado, tem uma aula gratuita para você. Vamos junto!